Tá vendo minha apresentação aí? Ah sim, professor, tá aparecendo. Pronto, ok. Obrigado, Ana Cláudia. Primeiro, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar a nossa segunda aula de SEC. Todo mundo já sabe como está sendo caminhada a nossa disciplina. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com partes bem conceituais. Onde vocês mais tarde vão precisar desse conceito que a gente está construindo aqui. Construção de mapa, cambão, design think, entre outras coisas. Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar hoje aqui é a chamada compreensão da tecnologia social. Que é um tema extremamente atual. E hoje em dia, todas as instituições públicas federais que existem no Brasil trabalham com esse tipo de tecnologia. Não só a tecnologia, mas também os processos tecnológicos sociais que existem. Então, a gente vai trabalhar com um pouquinho aí, se der tempo, a apresentação de vocês de mapa mental. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre camas, ou o Google Desenho, ou o Jamboard, que são algumas ferramentas, ok? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a compreensão, disso aí que a gente sabe o que é e como deve ser a tecnologia sociais. Muito bem. Então, a tecnologia social, certo? É uma ferramenta que agrega a informação e conhecimento para mudar a realidade. Por isso, dizemos que ela é uma ponte entre as necessidades, os problemas e as soluções que a gente encontra. Explica a irmã, a Sione, uma das fundadoras do Instituto. Então, esse Instituto aí, que é o Instituto IEP, ele trabalha muito com essa questão. Ele faz esse meio de campo entre a sociedade e as empresas, não só as empresas. Uma das grandes temáticas do nosso século XXI é a gente trabalhar com a resolução de problemas. Todo mundo sabe aí que o nosso Brasil é um dos países onde existe uma diferença gigantesca entre a pessoa mais pobre e a pessoa mais rica. Existe um calabouço gigantesco de distância. Vamos dizer assim, existe um fosso, que a gente faça esse fosso social, onde vive pessoas que não têm banheiro, saneamento básico, nem água tratada, e é onde a gente tem pessoas na nossa sociedade que moram em mansões com 20, 30, até 40 quartos. Não falta para ele nenhum tipo de água, de saneamento básico. Então, ainda falando sobre o conceito da irmã Passoli, que é, trabalha essa instituição, certo? Ela fala assim, é fundamental a inclusão. Por isso que o ITS Brasil nunca oferece pacotes de tecnologias sociais. Constrói soluções com comunidades. As pessoas se apropriam das soluções e se empoderam. E esse conhecimento replica aonde existe e deve ser transformado. E como deve ser transformado? Então, como é que eles fazem isso? É aquela velha máxima. Ele não dá o peixe e a vara. Ele ensina a pescar, certo? Ele não dá o peixe, nem a vara. Ele ensina você a pescar. Para que as pessoas gerem essa transformação social. Uma das grandes transformações sociais que existem no nosso país são os projetos de inclusão social. Um dele que mudou muito a realidade se chama o projeto de entrada em universidades públicas. Porque uma das formas de você mudar a vida da outra pessoa é você dando educação para ela. A educação liberta. Por isso que existem tantas pessoas que atacam a educação. Porque a educação vai fazer com que a pessoa consiga mudar de patamar de sociedade. Como assim? Uma pessoa que é uma classe renda muito baixíssima ela pode almejar outros cargos ter um emprego, conseguir uma casa ter uma renda e se manter com essa renda. E aí eles usufruir das outras necessidades que existem na nossa vida. E aí dentro dessa tecnologia dentro desse conhecimento dentro desses projetos sociais um deles é o Enem também onde o Enem equilibra essa balança que existe dentro da nossa sociedade. O Brasil mandou sociedades mais injustas que existem no mundo. Principalmente quando a gente fala a diferença entre negros e brancos mulheres e homens nordestinos e sulistas. Então existe essa diferença colossal. A gente fala quando a gente está dentro da universidade pagando umas cadeiras de psicologia falando sobre sociedade e de história que no nosso Brasil ao mesmo tempo que existe uma Suíça que é um país de primeiro mundo a gente existe aqui dentro países de terceiro mundo como se faz essa divisão que eu não gosto muito mas existem países paupérrimos como alguns países africanos dentro da nossa. Temos várias Áfricas dentro do nosso Brasil e também temos várias Suíças dentro do nosso Brasil. É interessante quando você vai para a praia que aí você não precisa nem fazer muito esforço e você vê na praia simplesmente pessoas pegando um ônibus e do lado você olha do lado uma pessoa andando de Porsche e Ferrari dentro da nossa própria cidade. Porsche e Ferrari ou uma Lamborghini. Então esses desequilíbrios que existem a tecnologia social ela tenta quebrar esse desequilíbrio. Ela tenta romper esse desequilíbrio o que existe. Para vocês verem não precisa nem dar grandes exemplos a nossa sociedade como o que está acontecendo com a pandemia. Como a gente sabe que tem alunos que têm acesso à internet e hoje a internet a ONU considera a internet hoje como uma das uma das requisitos básicos uma das necessidades básicas como alimento água moradia a internet hoje é uma necessidade básica. Então sendo como necessidade básica os nossos políticos governantes e gestores têm que trabalhar essa fomentação. E aí quando não se trabalha é o que acontece. Houve essa pandemia e aí grande uma maioria dos nossos alunos não tem acesso a um celular não tem acesso a coisas básicas como a internet para fazer suas atividades. e aí quando a gente compara com escolas particulares a gente vê as pessoas continuando como se tivesse uma vida normal. Um exemplo bem drástico que eu falo para vocês é uma vez que eu não fui dar aula no Motiva para substituir um colega meu que ele estava doente na aula de informática durante a aula de informática um celular de um aluno quebrou e era um celular da maçã todo mundo sabe não precisa nem falar o nome dele né o celularzinho da maçã lá estava dando problema. basicamente sabe o que ele fez? Ele jogou no lixo jogou no lixo um celular que naquele tempo ali deveria custar seus 4 mil 4 mil 5 mil reais né como agora a gente tem celulares da Apple aí que custam 12, 12, 11 mil 12 mil reais então assim naquele tempo o salário mínimo não era tantas coisas e aí para você ver as diferenças brutais que a gente tem dentro do nosso Brasil então com essa tecnologia social o que ela vem buscar e é um movimento que existe também dentro da universidade das universidades federais uma coisa que eu trago aqui para vocês é porque por exemplo hoje os mestrados né é uma regra hoje do MEC eu não sei como é que aconteceu isso mas a regra do MEC hoje é que todos os projetos que são desenvolvidos dentro de federais e EFs e UFs da vida tem que ser projetos voltados para resolver alguma problemática da sociedade se é na área de educação na área de educação saúde saúde tecnologia tecnologia tá isso a gente não vê muito nas instituições particulares onde basicamente ele vai solucionar algum problema dele né fazer como diz um TCC para ele um projeto para ele um mestrado para ele próprio né enquanto isso nas nossas universidades federais essa tecnologia social já vem sendo trabalhada há muito tempo quando você termina a universidade federal você vai fazer um um trabalho de conclusão de curso tem que ter algo voltado para a sociedade quem paga os estudos de vocês dentro que vocês estiverem dentro de uma universidade federal é a sociedade é o público então você está lá para você ter um curso de graduação claro beleza massa mas você também devolver todo aquele dinheiro que é é é investido para você para você ter aquela sua qualificação em professores em estrutura não é em material energia água universidades são caras e comparando com outros países como os Estados Unidos os Estados Unidos você paga né o quem mora nos Estados Unidos o aluno quando ele entra no ensino fundamental ele já começa a fazer uma bolsa para ele né então vai se juntando dinheiro para que quando chegar no final do terceiro ano ele tenha o dinheiro para pagar universidades as universidades nos Estados Unidos são pagas na maioria do mundo são pagas é muito pouco os países ainda tem esse recurso né por isso que se luta bastante por essa universidade federal mas professor o que que tem a ver o a o ensino público com a gente tem tudo porque a tecnologia social não é só tecnologia mas é a educação conhecimento mas você pode mudar a sua vida mas aí eles tem alguns conceitos ATS que primeiro é o conhecimento ciência e tecnologia são embasados nesses três pontos tá então ele sempre parte de um problema social né e desse problema social eles tentam se organizar e essa organização tem que ser sistematizada que é sistematizada organizada pensada em etapas né ele utiliza todos os métodos ele conhece ele utiliza todos esses métodos né exige toda uma introdução e gerar a inovação na comunidade não é só fazer chegar lá construir uma casa onde essa casa vai ser alimentada por energia solar não ele vai ensinar o morador o que é energia solar como é construído a casa vocês entenderam então o conhecimento gera conhecimento né e aí a gente tem uma outra parte ele é dividido em quatro pazinhas certo existe a participação vamos dar uma pausa porque senão já tem que pedir o pessoal apresentar o projeto dele tá bom tá ok então fazer o seguinte eu peguei um vídeo aqui de dois minutos falando um exemplo sobre tecnologia social certo esse material a gente termina em outro momento porque esse não vai dar pra o pessoal apresentar o trabalho e aí a gente não vai vencer o pedido beleza certo tu parou essa apresentação foi? foi, parei a apresentação porque senão não vai aparecer o tempo eu vou colocar a apresentação aqui pra gente só a gente ligar porque o tempo o tempo é muito pouco pessoal é apenas uma hora pra muita coisa certo que é o bicho gordão viu o mar é, eu liguei você tem esse cara que é o seu jogo comigo? então é o seguinte é, Beto é eu vou atender aqui o telefone visto que viu o mar ligou aqui pra mim rapidinho, tá bom? é deixa mudo o microfone pronto, beleza pronto então, pessoal eu vou mostrar aqui como funciona certa tecnologia social certo que é algo bem simples depois dessa a gente vai verificar os alunos os grupos que vão fazer a apresentação do seu mapa mental se enviou pra mim já fiz download tá na pasta certo eu digo eu falo de tal e sua equipe vai apresentar então mostra aqui e você só vai fazer ler certo se quiser fazer alguma coisa diferente tudo bem vamos ver utilizada pelo jovem estudante foi certificado a ação de uma comunidade pode pegar um caminho alternativo a tecnologia social este é o Gabriel ele é estudante e vive em uma região onde muitas casas foram construídas nas encostas dos mortos na época das chuvas eles sempre enfrentam problemas com deslizamentos de terra causando perdas materiais e até mesmo de vidas Gabriel percebeu que a água que escorria do telhado e caia diretamente no chão acabava causando erosão no solo o que contribuía para os deslizamentos foi quando ele teve uma ideia simples barata que poderia ser reaplicada em outras casas construir uma calha alternativa de garrafas PET que desviaria a água da chuva para um reservatório evitando que ela fosse diretamente para o solo isso é tecnologia social soluções inovadoras ao alcance de toda a população desenvolvidas a partir do envolvimento das pessoas baseadas no saber popular no conhecimento técnico-científico ou na combinação dos dois a calha alternativa idealizada pelo jovem estudante foi certificada no prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social uma iniciativa para identificar ideias como a do Gabriel por todo o país essas ideias passam a ficar disponíveis em uma base de dados o Banco de Tecnologias Sociais por meio dele outras comunidades que enfrentam problemas nas mais diversas áreas podem ter acesso a centenas de soluções transformando suas realidades com a ajuda dos professores do Gabriel foram distribuídas cartilhas com o passo a passo para construir as calhas alternativas a comunidade se apropriou da ideia e a tecnologia social está presente em quase todas as casas diminuindo muito o problema dos deslizamentos além disso a água da chuva que fica nos reservatórios pode ser usada para outros fins esse é o caminho para um país melhor porque com tecnologia social a transformação acontece Fundação Banco do Brasil eu acho que assim deu para vocês entenderem um pouco do que é tecnologia social como o próprio nome diz é algo feito para atender uma manda para responder uma questão para solucionar um problema da sociedade e essa sociedade pode ser só a comunidade existe vários outros exemplos ok e em outro momento a gente vai devagarzinho sair vendo outros exemplos beleza pessoal aí vem a pergunta agora qual equipe vai querer apresentar primeiro que se o pessoal não falar eu vou ter que escolher aqui nos arquivos que foram enviados outra coisa quem foi que fez quer apresentar mas não enviou para mim o arquivo certo se quiser se quiser abrir a sua câmera e fazer a apresentação pode também beleza e aí qual equipe que vai querer apresentar primeiro pode abrir o microfone e falar pessoal alguém está falando aqui no chat professor vai ser a gente primeiro as meninas beleza deixa eu só pegar o seu arquivo aqui ó só lembrando pessoal que a gente aqui está entre amigos certo é algo bem simples não precisa ter medo não podem ficar à vontade a gente está aqui para se divertir e aprender qual é a turma primeiro B né primeiro B de análise pronto que foi Ana Cláudia Raíssa e Thaliene né isso o pessoal fez certinho o pessoal que faz parte do grupo cada um pode enviar certo só para validar o arquivo lá no Google Forms quer dizer no Google Classroom vou executar aqui para a gente ver você está dando para ver normal tá sim pronto então vamos ver aí a apresentação do pessoal só um minuto tá professor espera a Raíssa falar porque ela vai ser a primeira estou aqui voltei o pessoal vai começar a apresentação Carlos tá ok estou vendo pode começar pode sim fica à vontade eu vou começar falando sobre as cotas raciais o que é e o que tipo é acontecer esse negócio é as cotas raciais são a medida tomada contra a desigualdade é um sistema que privilegia um grupo racial e são feitas para dar mais visibilidade e facilidade de trabalho para os negros já que os brancos sempre estão à frente dos negros em algumas questões e Thaliene vai dar continuidade aí Boa tarde professor então na minha parte eu venho destacar de que as cotas raciais virou lei né e tal para que dê uma oportunidade maior para os negros para para melhor visibilidade deles principalmente na questão da área dos estudos como tá ali cadê galera destacado que Cláudia escreveu que ele garante a reserva de 50% das matrículas por curso e é isso aí Cláudia vai finalizar aí então gente primeiramente boa tarde né como vocês já sabem o assunto que a gente escolheu foi cotas raciais primeiro eu vou eu vou falar um pouco sobre a dívida histórica que as cotas vamos lá vou explicar no começo muitas pessoas acham que a cota serve como esmola como uma vantagem às pessoas pretas pardas e indígenas sendo que essa cota foi implantada é apenas uma pequena pequena parcela de uma dívida histórica imensa que nós brasileiros temos com os afrodescendentes brasileiros também Cláudia mas o que é dívida histórica vou explicar a vocês vocês acham que os descendentes das mulheres que foram extrupadas crianças que foram assassinadas pessoas que foram torturadas que foram vendidas que foram escravizadas que foram retiradas do seu país de sua comida do seu local foram trazidas para um país totalmente diferente foram tratadas como animais e foram obrigados a trabalhar sem ganhar mínimo de moradia alimentação sem nada então nós temos nós temos uma dívida enorme com as descendentes das pessoas que foram escravizadas nós não temos como apagar ou voltar no tempo não temos como reparar esse erro mas nós temos como reparar o erro com as pessoas com os afrodescendentes então eu acho que a cota racial especificamente é uma pequena parcela dessa dívida histórica imensa que a escravidão racismo estrutural e tudo mais gerou eu vou falar só mais um pouquinho da pessoa porque eu falo muito enfim eu estava dando uma pesquisada eu estava tentando não meter política muito nisso mas vou colocar eu estava dando uma pesquisada e tudo mais e teve uma entrevista que o atual presidente Jair Bolsonaro que ele ainda não era ele era apenas um candidato em 2018 ele falou que que achava que as cotas raciais era banal que não servia para nada e que era uma falta de respeito com as pessoas brancas que estava dando desvantagem às pessoas brancas mas e ele diz a repórter perguntou a ele sobre a dívida histórica e ele falou foi exatamente essa frase dele eu não tenho nenhuma dívida a pagar pois eu nunca escravizei realmente isso é uma frase muito muito típica de um racista né vamos lá essa é uma frase muito típica e que muitas pessoas acham por não ter escravizado uma pessoa atualmente não tem dívida alguma não é culpa dela mas não é nossa culpa mas é nossa culpa somos descendentes de pessoas de barões que escravizaram então nós e o governo também grande parte do governo nós temos como uma dívida mesmo com essas pessoas então é o nosso papel apoiar as cotas raciais inclusive estão contando de acabar com as cotas raciais é nosso papel nosso dever deixar claro que não é isso que queremos porque as cotas raciais são sim essenciais e é isso obrigado parabéns 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 muito legal vou falar um pouco também certo eu achei um assunto muito interessante vocês viram que o pessoal foi bem mais além do que a gente estava planejando não precisava tanta explicação mas parabéns pela equipe certo vocês também estão mostrando aí que não precisa de tecnologia para você criar o trabalho muito bem foram pegaram a cartolina escrevendo a cartolina show de bola ainda falando sobre cotas raciais pessoal eu sou negro e eu não tenho direito a cotas raciais vou explicar porque cotas raciais é apenas para o pessoal que é negro certo mas que não estudou em escola particular eu sou negro eu sempre fui pobre mas mesmo assim eu não tive direito a cota racial por quê? porque no ensino médio eu peguei uma bolsa de estudo e estudei uma parte do ensino médio em escola particular eu estudava em duas escolas escola particular e no estado também e esse fato me proíbe de ter acesso às cotas certo? então você percebe que não basta ser negro e pobre o cara tem que ter estudado todo ensino médio em escola pública se você estudou um ano em escola particular você mesmo sendo negro mesmo sendo pobre você não vai ter acesso às cotas certo? isso é isso é justo? é justo porque uma pessoa que fez parte de um ensino de qualidade essa é a questão a pessoa que teve acesso ao ensino de qualidade logo pra essa pessoa é desnecessária a questão de cotas certo? a lei não é ah é negro é pobre pode ter cotas não é desse jeito certo? se você por exemplo for entrar na faculdade através de cotas você vai ter primeiro que comprovar se você é negro mesmo e depois vai ter que comprovar sua renda depois vai ter que comprovar que você estudou todo o ensino médio em escola pública certo? através do seu histórico através de documentação é um é um é um pode ter bolsa viu? se for bolsa ele também pode ele também pode participar se for bolsa 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 não pode não eu tentei tudo uma vez e não consegui e foi formado que não podia certo? a questão é se você estudou você não tem acesso eu não paguei eu peguei uma bolsa no tempo de Maranhão ainda certo? quando era governador do estado e não tive acesso né? depois eu procurei saber e era justamente isso então você percebe cotas não é porque a pessoa é negra e pobre que vai ter acesso ok? tem que cumprir os requisitos lá tem acesso ok? concordo plenamente é uma dívida uma vez eu estava na internet e vi uma pessoa falando tem dois estudantes um branco e um preto um negro e um branco certo? os dois fazem o exame do Enem tem apenas uma vaga quem deve entrar? o branco ou o negro? minha resposta foi os dois porque se o país pensasse em educação teria abertura para todo mundo ter acesso à faculdade a briga não deve ser se o negro tem mais regalias ou não essa não deve ser a briga a briga deve ser todos devem ter acesso à faculdade essa deveria ser a real a real briga por trás de tudo hoje a gente vê várias classes brigando pelo fato de a classe menos favorecida ter acesso à faculdade através de algumas leis e ao meu ver isso é justo certo? porque seria justo de fato colocar para competir pessoas de baixa classe que tem uma renda que sempre estudou em escola do estado né? nem sempre tendo acesso a todas as oportunidades ok? então é justo fazer com que esse pessoal tenha um acesso maior às faculdades ah, quer tirar as cotas? quer tirar todas essas questões de cotas? é bem simples dê oportunidades conceda um ensino justo e de qualidade conceda saúde alimentação moradia e aí sim você vai poder chegar a dizer não, tem isso de cotas mas não cada um que vai competir agora porque todo mundo está no mesmo patamar todo mundo está na mesma posição uma vez que o ensino é igual a educação é igual a saúde é igual as oportunidades são iguais então se isso for verdade então não necessita de cotas mas a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito certo? a gente sabe que o mundo é injusto então sou muito a favor da questão das cotas tanto para negros quanto para a questão de rendimento a questão salarial próxima equipe quem se habilita? eu, eu, eu qual é o nome da pessoa? Ionara primeiro bem Ionara beleza bota o outro para você estar mais perto aí valeu não, estávamos comentando aqui tá certo você pode ir falando eu vou subindo certo? tá certo primeiramente boa tarde eu pensei muito sobre esse tema porque para ajudar principalmente a vocês na redação galera porque querendo ou não a redação é muito importante então como eu sei um pouco de redação eu queria passar esse conhecimento para vocês para que vocês também quebrassem esse tabu de fazer redação então como vocês podem ver pelo mapa mental eu distribuí ele em em dicas em cima sobre dicas gramaticais que no caso é Duda que vai falar sobre e eu embaixo com as estruturas da redação primeiramente gente a redação ela é dividida em três como já tem dizendo no mapa mental e tá bem explicadinho galera eu botei eu botei quantas linhas são indicadas aqui em cada em cada parágrafo eu botei os conectivos do lado que são mais usados que vão ajudar bastante vocês também independente do tema os conectivos são independentes do lado o que cada parágrafo deve apresentar e o que você também deve falar em cada parágrafo não deu pra botar muito porque redação é uma coisa muito complexa mas se vocês quiserem ou pedem ao professor que ele passe depois esse mapa mental mas que vocês possam fazer gente a redação porque tá bem explicadinho nesse nesse mapa mental dá pra tirar uns 700 720 760 independente de você do tema aí dá pra você apresentar bem direitinho que você tira uns 760 7800 porque é a base que eu tiro e agora eu vou passar pra Duda pra ela falar um pouco sobre as dicas fala Duda boa tarde professor boa tarde é professor já pode começar beleza então e o Nara me mostrou aí o mapa mental e eu achei muito interessante e eu fiquei com as regras gramaticais que é umas coisinhas que tipo pra gente às vezes passa despercebido mas pra quem tava ali na nota não passa tanto aí eu só queria dar um um estoque em vocês tá bom mal com L é o contrário de bem exemplo eu estou bem demais e mal com U é o contrário de bom exemplo isso está bom demais é aqui no mapa tem muitas coisas tem mais com I que é quantidade mais tem o I que é é adversidade mas eu procurei na internet uma coisa que eu vejo muito que a galera erra é os porquês eu vejo muito 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 mesmo seja em conversa em whatsapp seja quando vai postar alguma coisa no feed do instagram aí eu só queria falar pra vocês ficarem ligadinhos tá bom porque junto é usado para para frases afirmativas o porquê sem acento separado é usado para frases interrogativas ou quando ou quando pode ser substituído pela expressão pelo qual é porque junto com acento é quando tiver o significado do motivo ou alguma razão o porquê separado com acento é no final da frase interrogativa tá bom boa tarde obrigado parabéns pessoal ficou muito bom depois eu vou passar esse mapa mental aqui um grupo lá pra pra galera certo vou também tirar a onda com a galera do terceiro ano e do segundo mapa mental que a galera fez do primeiro aí pra vocês aprenderem parabéns equipe ficou muito bacana também viu parabéns tá ótimo excelente certo pessoal vou dar uma dica também sobre essas questões dos porquês deixa eu ficar abreviando isso no whatsapp uma dica é você estar sempre escrevendo de fato a palavra porque aí você vai se acostumar no whatsapp o pessoal tem o costume de botar pq 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 direto de forma que você vai esquecendo a regra certo é sempre bom você utilizar demora pra digitar demora mas isso vai te ajudar demais em questão de redação em questão de escrever corretamente próxima equipe eu eu quem essa folha de caderno é beleza certo mais um exemplo aí pra vocês que deixaram de fazer atividade que quando a pessoa quer fazer a pessoa faz ah professor mas tá borrado não sei o que não tem problema algum isso é o mapa mental desde que a pessoa que fez e o pessoal que valer ali consiga achar o que a pessoa pretendia tudo bem vai garoto primeiramente boa tarde professor e boa tarde a turma também renascimento foi ao mesmo tempo foi ao mesmo tempo um período histórico e um movimento cultural intelectual e artístico surgido no início da Roma na Itália foi um período de uma passagem da Idade Média para a Moderna transição entre o feudalismo e o capitalismo renascimento significa nascer novamente um dos aspectos das obras era o privilégio das ações humanas ou humanismo a política teóricos do absolutismo foi a união entre reis e a burguesia que para superar o sistema feudalista contribuiu diretamente na consolidação das práticas absolutistas assim foi a formação dos estados nacionais modernos que constituiu a estrutura política e a economia dos países absolutistas economia mercantilismo conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa e na Idade Moderna uma das uma das características do renascimento foi o cristianismo e o racionalismo o renascimento transformou muitas coisas por exemplo a arte a filosofia a ciência a visão do mundo e os valores nas artes o renascimento se caracterizou em linhas muito gerais pela inspiração nos antigos gregos e romanos e pela concepção de arte como uma imitação da natureza um dos principais artistas foi Leonardo da Vinci Michelangelo e Rafael Sange um dos contextos que se liga foi a revolução religiosa e o desenvolvimento urbano comercial que o que resultou em um significativo crescimento econômico que deu uma nova classe social que foi a burguesia muito bem garota ficou bom viu podia fazer um mapa mental para estudar as provas pessoal certo ela quisesse estudar para a prova aí deu certinho pegou os pontos principais do renascimento certo e saiu elaborando o mapa mental parabéns próxima equipe Emily você fez sozinha foi foi ok eu acredito que essa turma aqui terminou não foi foi esse aqui e esse e esse aqui é o mesmo esses dois aqui são o mesmo é isso aqui vacilei que peguei o menor beleza vamos primeiro ar quem foi a pessoa do primeiro ar que fez não foi tá presente está não menina quem sou eu na fila do pão viu olha o mapa mental do povo e aí tá não a menina fez e não entrou na aula é uma tal de esperfone maria mas ela não tá presente não é nem fernanda então beleza vamos para o primeiro C tem mais um primeiro C que foi de Gabriel primeiro C tá presente Gabriel Galdense acho que não tá não fiz aqui mas não está alguém mais pessoal alguém mais fez e não enviou e gostaria de apresentar agora esse é o momento não beleza eu vou a gente vai voltar com a apresentação de Carlos o professor Carlos e eu vou passar para vocês o link da frequência certo Carlos estou aqui continua a apresentação que eu vou pegar o arquivo da frequência tá só no minuto parabéns às equipes que participaram certo e que fizeram a atividade eu vou somatizar os pontos para saber qual foi a equipe vencedora dessa semana vocês estão vendo aí tá aparecendo é pronto tá sim beleza então como eu tinha falado para vocês aí lá no vídeozinho que é você passou estava esclarecendo bem sobre a condição e a situação de trabalhar com tecnologias sociais né eu acho que é é um assunto extremamente importante né porque a gente vive numa sociedade tão cheia de problemas e poucas pessoas para para consertar ou para resolver os problemas né e aí essa semana todo mundo viu que sexta-feira passada morreu o ator Shetland Boat né o cara que fazia o Pantera negra né e uma frase dele me marcou bastante né que ele falou ele dizia mesmo assim no próprio filme quem assistiu Pantera e assistiu e viu o filme e prestou atenção na mensagem ele dizia assim os tolos constroem é muros os sábios constroem pontes então essa ponte que a gente deve construir é a ponte de resolver os problemas dos outros né então a a tecnologia social ela vem pra trabalhar essa questão é nosso povo é muito sofrido né temos é problemas seríssimos problemas coloniais que ainda não foram resolvidos racismo preconceito preconceito é social preconceito regional não é com nós nordestinos com o pessoal do norte né então assim são muitas questões né que a gente tem pra se trabalhar e aí né tudo isso pode ser é ultrapassado quando você utiliza a questão da cidadania quando se fala em tecnologia não é só falar sobre é a questão de usar meios físicos né tecnológicos que resolveu alguma coisa uma palavra uma palestra né uma forma de se impor durante a sociedade conversar sobre política não é entrar pra o ramo da política não ser mais um não é ser uma pessoa honesta íntegra isso também faz faz parte da tecnologia social como vocês podem ver nesse slide aí que ele diz assim ó enfatizar a cidadania a participação da democracia somos um país democrata então quem elege os nossos deputados somos nós então tudo que acontece lá quem é culpado é a gente porque foi a gente que colocou eles lá eles não entram se não pelo voto pelo nosso próprio voto e o voto tem força não é e você pode ser um trabalhar essa tecnologia social onde você expõe os seus pontos de vista claro sem arrogância sem militância de um lado ou de outro mas a questão de dizer às pessoas como é importante você fazer uma boa escolha isso é tecnologia social como é que eu vou fazer passar essa minha opinião claro com muita leitura procurando as pessoas que tem opiniões formadas que são pessoas não desculpando assim mas eu tenho um respeito para muitos youtubers não esses falsos youtubers que tem aí as faminhas que se faz mas tem pessoas que passam mensagens boas mensagens fortes que você pode seguir essas pessoas e uma boa leitura e uma boa visão de mundo aí a gente vê um exemplo uma greta a greta que ela é uma menina que se se impõe sobre as questões da ecologia as questões do ambiente do combate as questões ambientais como o uso dos combustíveis fósseis entre outras coisas e ela traz uma mensagem quando ela expôs a sua opinião dentro da da ONU uma menina de 14 anos falando expondo sua opinião e dizendo que basicamente nós só temos uma terra não existe duas então essa questão política essa questão de pensar no nosso planeta como uma isso só eu acho que falou uma coisa de pensar como um mundo que a gente só tem ele não tem outro não tem como a gente mudar para Marte ainda não dá para a gente fazer isso ainda a gente não tem essa tecnologia né beleza Carlos Oi fala 14 eu acho a frequência está no chat viu pessoal certo podem continuar escutando Carlos e respondendo a frequência só para a gente ir para o nosso ponto como eu já tinha falado para vocês a questão da da educação uma das formas que mais podem mudar a vida das pessoas e dar autonomia para elas é a questão da educação um povo educado é um povo que ele sabe votar melhor ele sabe ele sabe onde estão os seus direitos e os seus deveres estamos vivendo um tempo de pandemia e aí nada mais que um povo educado para saber que a ciência está falando que é certo usar máscara que todas essas funções que a gente está passando agora são necessárias para que você tenha uma saúde ou evite ter contato com o vírus e aí tem a ciência trabalhando tudo isso mas tem que ter um povo educado um povo consciente é um povo que sabe filtrar as informações não acreditando tudo em fake news que as pessoas falam então tudo isso cai nessa questão da educação um bom diálogo com a ciência a população tem que ter um bom diálogo com a ciência a ciência ela é feita de métodos e metodologias e comprovações não é de achismo eu acho eu acho eu acho se você acha prove não é e aí quando se tem essa questão de autonomia da educação você traz para as pessoas uma libertação claro que nem todos chegam a esse nível mas a maioria consegue ter um bom discernimento ter um bom questionamento político uma boa centralização das suas ideias e saber cobrar da própria do próprio governo dos próprios gestores da gente direitos e também saber opinar sobre os seus deveres tá então para vocês verem como a questão social é tão forte e aí um quarto passo é relevância social por que que eu devo pensar em resolver problemas olha é bem básico né assim a gente vive em sociedade como uma questão de sociedade que a sociedade foi construída durante milhares de anos até a gente chegar onde a gente está hoje aqui né e aí nessa construção não houve uma igualidade né e como seres humanos cristão né eu acho que a pessoa que é cristão ou mesmo aquele que não seja um cristão mas seja um ser humano não gosta de ver outro ser humano sofrendo né mas você tem você tem essa responsabilidade como o próprio T'Challa no seu filme em uma canga no depoimento lá na ONU ele falando somos uma única tribo a tribo dos seres humanos pra vocês verem que quando a pessoa vai assistir um filme até as mensagens que tem naquele filme você tem que retrair pra você não é mais um filme de super herói as pessoas que foram a maioria foi assistir pensando que era mais um filme ah vou assistir o Pantera Negro mas não ali tinha muito questão política muita questão social transformação social mensagens do bem de resolução do problema você viu até que é engraçado que na hora que ele ele vai pra o mundo dos espíritos não é ele diz que todos os outros Panteras erraram por ter se fechado ter fugido fechado os olhos para os problemas e muita gente fecha os olhos para os nossos problemas temos um problema seríssimo na nossa na nossa região que se chama seca tem pessoas que não tomam água não tem água pra beber né ou se tem uma água de muita má qualidade então pra vocês verem como a gente tem problemas pra resolver e essa resolução desses problemas não são coisas gigantescas que é necessário ter um computador da NASA pra resolver não um exemplo que a gente pode dar é o soro caseiro a invenção do soro caseiro que é basicamente uma pitada de sal e duas pitadas de açúcar misturado com água claro água limpa isso faz com que a pessoa ela se hidrate e pare de ter uma diarreia profunda né que são os problemas intestinais né fora que assim vocês podem estar vendo aí a questão da das cisternas construídas né que é onde coleta a água da chuva quando chove no sertão e essa água fica guardada e o agricultor pode passar um certo tempo com ele a fitoterapia o uso dos ventos das marés da energia solar por incrível que pareça mas nós nordestinos aqui principalmente a Paraíba o Rio Grande do Norte somos já considerados as cidades com mais uso de energia eólica não é e uso de energia tanto solar como eólica então assim são soluções extremamente simples de se ver o Rio Grande do Sul é um dos lugares aqui no nosso Brasil onde o vento é o melhor vento que existe é o vento mais forte aqui no nosso sertão nós temos Cabaceira onde tem uma radiação solar extremamente alta e lá estão se instalando indústrias de produção de energia solar então assim são soluções necessárias para o nosso povo evoluir o nosso povo resolver os problemas que a gente tem e aí existem alguns projetos e esses projetos muitas vezes nascem dentro de escolas públicas de universidades públicas de federais como IEF da vida onde você consegue trabalhar todo esse questionamento e aí muitos de vocês não podem se tocar porque muitos de vocês nessa hora devem ter o seu prato sua roupa lavada o seu teto sua água sua internet agora então agradeçam a Deus que vocês ainda assim todos nós que estamos aqui nessa sala de aula somos uma minoria no nosso país tão sofrido né e tão desigual que é o Brasil então a gente tem tanto problema mas professor eu posso ganhar dinheiro com isso? claro que sim meu amigo claro que sim ninguém está dizendo aqui para você ser um São Francisco da vida pegar a roupa todo dia e doar e viver de doação dos outros não a gente só está dizendo aqui para vocês é para vocês abrirem os olhos para a resolução dos problemas dos outros não pensar só no seu umbigo né e aí eu trago aqui para minha amada UFPB que eu tenho um prazer gigantesco de falar que foi na primeira o laboratórios de tecnologia da nossa UFPB criou essas máscaras que vocês estão vendo aí porque estava em falta no mercado porque as pessoas erroneamente foram lá e todo mundo comprou esqueceram que quem precisa mesmo desses equipamentos são os profissionais de saúde a produção da máscara caseira é suficiente para a nossa proteção e a lavagem das mãos né mas infelizmente as pessoas não pensavam nisso e aí a gente tem uma outra pesquisa que é essa daí olha só que coisa fantástica é a Universidade de Campina Grande Federal da Universidade de Campina Grande ela desenvolveu uma máscara certo uma máscara né que mata o covid é uma máscara bio de materiais biomateriais onde por exemplo se por acaso você for para um local onde tem a contaminação e você sem querer passe a sua mão na máscara ela não vai deixar que sua máscara fique contaminada porque ela mata o covid ela é capaz de reter o material e não deixa com que o covid passe para você né então essa máscarazinha que vocês estão vendo aí ó foi desenvolvida na UF CG a Federal de Campina Grande né extremamente é interessante porque a gente está mostrando para as pessoas a gente está mostrando para vocês que as federais as universidades federais né ela tem essa questão de pensar na sociedade é a questão da pesquisa eu não falo nada contra as universidades particulares cursos particulares faculdades particulares tudo bem mas a gente dentro dessas universidades particulares a gente não vê uma pesquisa social não vê essa tecnologia social muito poucos né a gente vê muito poucos isso né porque uma das questões quando vocês entrarem dentro de universidades federais de SPB você vai ver são essas movimentações sociais dentro de lá porque temos que dar uma resposta para a nossa sociedade por isso que hoje se você for fazer medicina você tem que cursar o último período dentro de um dentro de um hospital público se você for cursar direito você tem que trabalhar dentro de uma defensoria pública se você vai vai fazer engenharia você tem que trabalhar dentro de projetos públicos porque a sociedade quer uma resposta do aluno não quer que você só tenha um curso superior bote o seu diploma debaixo do braço e saia por aí abra um consultório e se você chegar lá para ser atendido como pobre não tiver dinheiro nem plano de saúde você não é atendido não a gente quer criar essa consciência social não só através da tecnologia social mas através de todo esse pensamento então a gente vê isso aí muito forte né com esses conceitos e esses são os princípios são 12 princípios né compromisso com a transformação social criação de espaços de descoberta relevância e eficiência social sustentabilidade social e econômica inovação organização sistemática do conhecimento acessibilidade claro tem que ser criar todas as questões acessíveis né um processo pedagógico para todos envolvidos um diálogo entre diferentes saberes isso trazer as pessoas com diferentes pensamentos para sentar e conversar e debater né debater né não ter discussões difundir a ação educativa processos participativos de planejamento acompanhando a avaliação isso é o que é o seguinte se você vai lá ensina uma pessoa a fazer certo método aí você tem que acompanhar ela para saber até onde ela o conhecimento ela foi se ela conseguiu evoluir senão você vai lá e reensina de novo e faz outras práticas e a construção de um cidadão no processo democrático é isso que a gente tem aqui não fanatismo né como as pessoas tem hoje muito fanatismo para x e para y não não é ser fanático fanatismo não dá certo não existe um salvador só existe um salvador na minha religião que eu creio que veio aqui só existiu um né mas os outros aí estão lá estão sendo pagos com seu dinheiro com o meu de todos vocês de seus pais da sua mãe para trabalhar para a gente eles são servidores públicos como eu como o Everton que está aqui então é esse tipo de consciência que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas e não trocar o seu voto por dentadura farinha por 50 reais por 100 reais né por milho de tijolo não porque isso aí você está criando né a famosa corrupção né você não vendeu o seu mandato né a gente já sem falar que esse dinheiro que eles dão para a gente é nosso né porque vem do governo e é nosso isso são verbas parlamentares é Carlos termina a leitura porque a gente já avançou no horário já eu esperei dar 13 e 35 quer dizer 12 e 35 para compensar o tempo que a gente esperou os alunos na sala de aula é termina essa parte aí que eu vou explicar o exercício tá tinha mais outras coisas mas por aqui eles entendendo os princípios eu vou ficar por aqui mas vocês entendendo esses princípios eu acho terminar na outra aula também a gente pode terminar na outra aula para explicar um pouquinho melhor tá bom então por aqui você pode explicar a atividade aí beleza então pessoal a atividade dessa semana certo é você trazer um exemplo de uma tecnologia social lá no Google Classroom nós iremos deixar alguns vídeos de alguns exemplos né que vocês vão poder assistir né e ter uma ideia melhor de como funciona a tecnologia social beleza e aí vocês vão poder aí pesquisar e achar uma tecnologia social que foi criada por um jovem ok vão apresentar essa tecnologia para a gente na próxima aula certo professor se for um vídeo não tem problema nenhum cara a gente pode pegar o vídeo você manda um link para mim certo e a gente faz a apresentação do vídeo aqui mas sempre busque vídeos que sejam pequenos para não consumir tanto tempo da aula certo então na próxima aula nós teremos a apresentação de grupo que vai ser o que a tecnologia social que você encontrou certo pode ter uma reportagem também né Everton pode então que essa tecnologia seja sido criada por jovens ou adolescentes beleza pessoal essa vai ser atividade em grupo eu estou falando aqui mas também lá no Google Classroom a atividade individual vai ser sempre aquele textinho certo sempre aquelas questões para você estar pontuando ok e tenha um cuidado ao fazer tente tirar a maior nota possível faça um grupo de estudos também isso é muito interessante todos os professores desde já vão sempre pedir a vocês que vocês façam um grupo de estudo certo e que se ajudem de forma mútua em todas as atividades não só em SC beleza então teremos lá a atividade individual que vai ser as perguntas com as opções para vocês marcarem e a atividade em grupo que vai ser a busca de uma tecnologia social que foi criada por um jovem ou adolescente certo e aí pode ser vídeo pode ser reportagem fique à vontade beleza eu encerro por aqui se o Carlos quiser falar mais alguma coisa está aberto aí para ele não só eu vou colocar esse material também para vocês lá certo tem algumas reportagens uma dica é vocês procurarem as reportagens do Caldeirão do Hulk certo teve uma acho que era meu primeiro invento alguma coisa assim que teve vários jovens lá que foram trouxer inventos bem legais tá certo e daqui do Nordeste tá invenções que ganharam prêmios assim internacionais e tudo aí bem legal uma dica é vocês procurarem mas é para salvar o vídeo dá dá sim dá sim Emily ou você pega o link Emily e passa o linkzinho para a gente ok põe lá por mim é eu encerrei aqui agora pessoal não é para só olhar o vídeo e tomar aí o vídeo professor porque não vai dar tempo para a gente estar passando o vídeo beleza então é essencial que você assista o vídeo para você saber falar sobre aquela ação sobre aquela tecnologia porque é muito fácil é igual você falar de novela ah professor se baseia nisso nisso e nisso o prestado é resolver esse problema aqui e os meninos resolveram desse e desse jeito pronto simples desse jeito não tem para que ser algo monstruoso não certo é só você entender como a tecnologia social ajudou aquela região aquela sociedade aquele público beleza pessoal somente isso mesmo a gente se vê na próxima aula fiquem à vontade para sair da sala até a próxima aula tchau 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 professores nada pela aula tchau professor tchau parabéns por todos viu Yanara obrigado viu por ter aceito lá o negócio do Ose Criar tá certo valeu tchau 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 tchau